Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Fala muchachos e muchachas, eu sou o Hades e estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal Hoje vamos falar de Mandinar, vamos dar uma de Mandinar aqui e vamos falar dos possíveis jogos que podem dar aquela leve flopada em 2020 Lembrando que quando eu falo por flop, eu falo de impacto em vendas, de fama, sucesso e poder Eu não falo de questão de qualidade do jogo, tá? Então tem jogos aqui que podem flopar, mas que não são jogos ruins, são jogos bons E é basicamente isso aqui que a gente vai falar, eu vou explicar o porquê que eu acho que eles vão flopar Porquê que eu acho que pode dar errado e que eu espero estar errado, né? Porque não é legal ver jogos floparem, principalmente jogos que podem ter um potencial absurdo E tem jogos aqui que eu estou bem na hype, inclusive Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, se inscreve aí no canal para copiar mais conteúdo Deixa aquele seu like para ajudar a nós Me siga no Instagram, tá aí na descrição o link E vambora para o nosso vídeo O primeiro aqui da lista nós temos o Trials of Mana Que é um remake do Seiken Densetsu 3 Que é da mesma ali, cronologia de jogos do Secret of Mana Né? Um jogo bem popular aí Principalmente no passado, popular bastante no Japão também Ele é um jogo bem divertido, no caso do Secret of Mana Ele tinha um combate muito único Ele tinha um estilo de menu ali Bem legal, que marcou uma década Marcou uma geração E, né? O Seiken Densetsu 3 Ele seria conhecido como Secret of Mana 2, inclusive Mas ele nunca viu o solzinho aqui do ocidente Ele só ficou lá pelo Japão Então era um jogo que praticamente ninguém jogou A não ser que você tinha a tradução aí Que eu nem sei se tem tradução Enfim Então eles anunciaram agora o Trials of Mana Que é essa versão do Seiken Densetsu 3 E simplesmente vai lançar aqui no ocidente O grande problema, né? É que além de já ser um jogo de nicho Que eu acredito que não vai vender tanto assim, né? Um remake ali de uma série de jogos Que já são bem antigos Né? Eu acho que vai ser um efeito parecido com o Shenmue Que aconteceu Então eu acredito que já não vai vender por causa disso E também que a Square, né? Tá lançando no mesmo mês que ele O Final Fantasy VII Remake Então esse remake aí Que em potencial poderia vender bastante Principalmente lá no Japão Que é onde a fanbase maior dele Talvez ele seja ofuscado Bem ofuscado mesmo Pelo Final Fantasy VII Que vai lançar, mano Que é muito popular no Japão É popular aqui no ocidente Esse aqui já nem tanto, né? Então o Trials of Mana Possivelmente embora seja um jogo Que eu quero jogar bastante Né? Eu gosto bastante Do Secret of Mana Eu acho que ele vai ser bem fracassinho aí No nível comercial Infelizmente Vou colocar meu capacete aqui Pra não tomar pedrada Mas pra mim Gear Statics, velho É, eu não vejo esse jogo dar certo Mas calma lá Eis o porquê que eu acho que esse jogo Não vai fazer sucesso Primeiro que Ninguém tá falando dele, velho Ele foi anunciado aí Mas Não fedeu nem cheirou Pouquíssima gente falou dele E Por isso que é um dos motivos Que eu acho que ele vai flopar Outro motivo É o fato da fanbase Primeiro Gears of War Tactics Tá pegando uma fanbase de Gears E tentando jogar Pra esse jogo Que é a maioria aqui Que vai acontecer Até porque é um jogo Com o tema de Gears Então a ideia deles É atrair os jogadores de Gears Mas também tentar atrair Os jogadores Que gostam desse tipo De jogos táticos, né? Então O que impacta pra mim É que Cara, são poucos Não tem muita gente Que é viciada em jogo tático Assim, né? Que joga Gears E Esse estilo de jogo É um estilo muito De nicho A gente teve o Gears 5 Que saiu Que embora ele foi muito jogado Graças ao Game Pass Ele não teve uma venda Tão alta Quanto Alguns outros jogos Gears Sim, ele tá no Game Pass Mas o Game Pass Ele acaba em alguns casos Impulsionando as vendas Tem jogos que tá no Game Pass E vendem pra caramba Ele não vendeu Tanto aí Quanto a franquia Já tava acostumada a vender E aí você já vai pegar Um Gears Tactics Que já tá meio Em The Shadows Pouca gente falando Esse roguinho Colocar numa parada Bem de nicho mesmo Eu acho que Ele não vai fazer muito sucesso Talvez ele tenha Bons jogadores aí Um número de jogadores Porque ele vai tá no Game Pass, né? Mas eu acredito que Nas vendas mesmo ali Que é aquela galera Que compra por fora o Game Pass Elas vão ser bem baixas aí Tipo aconteceu com o Crackdown Na minha opinião Mas Vamos ver, né? Vamos ver Velozes e Furiosos Crossroads Mano, esse jogo Velozes e Furiosos Tá muito feinho Principalmente no quesito gráfico Algumas animações Pelo que a gente pôde ver no trailer Claro, não temos gameplay Nem nada do tipo Pra poder analisar profundamente Mas esse jogo Tá muito Muito estranho Enfim Esse jogo pra mim Ele vai ser bem flopzão Pelo simples motivo, né? Ele vai lançar Em maio No mesmo mês De The Last of Us 2, cara Isso daí já é o suficiente Pra sufocar um jogo Como esse Que parece ser bem Baixo orçamento Bem mediano Vai sufocar Vai sufocar Não tem pra onde fugir Outro problema É que Esse jogo Ele não vai poder ser adiado Do meu ponto de vista Eu acho muito difícil eles adiarem Porque ele tá pra sair No mesmo mês Do filme Porque ele quer surfar Na onda do filme E na verdade é isso Que pode tentar Dar uma venda pra ele Porque No sucesso do filme A galera vai lá e fala Ah, vou comprar o joguinho Dos Velozes e Furiosos E compra pra jogar Mas que Pelo estilo dele, né? Ele parece ser um jogo Feito meio que apressado Pra lançar na agenda Do filme Então parece que a gente Não vai ter um jogo Super polido Super bem feito E também Esse fato dele lançar No mesmo mês Que o The Last of Us 2 Que é um jogo Que tá muito inspirado Pelo pessoal Tá um hype gigantesco Ele vai ser sufocado Muito bonito, cara Esse jogo Pra mim Ele não tem muito Pra onde correr Ficou uma piada Engraçada Que a gente tá falando Velozes e Furiosos Correr, né? Não, que bosta Enfim Eu acho que não Vamos ver Como é que vai ser o futuro Mas pra mim Esse aqui é um dos Daqueles jogos Que não Não consigo ver Sendo sucesso de venta Gente, desculpa One Piece Pirate Warriors 4 É, vocês sabem Que eu sou um fã Fanático de One Piece Mas eu não consigo Também Ver esse jogo Dando muito certo Principalmente Por um único motivo Que eu vou dizer aqui The Last of Us 2 Embora eu simplesmente Deteste essa franquia De Pirate Warriors Que é um musou Eu simplesmente Não gosto desse estilo De jogo, né? Que são 5 milhões de inimigos Na tela E você só esmaga Botão Esse gênero Ele tem adeptos Aí dele Embora seja um gênero Bem odiado também Mas também Ele é bem amado Porém, né? Os outros Pirate Warriors Até que eles tem Vendas consideráveis Não é um jogo flopado Tanto que ele não Estaria no 4 Aqui agora, né? Mas que dessa vez Eu acredito Que suas vendas Caiam bastante Pelo fato de que Ele vai lançar Apenas 4 dias Antes do The Last of Us 2 O que vai Dar uma impactada Gostosa nas suas vendas Aí você vai falar Ah, mas ele vai sair Para as outras plataformas E The Last of Us É exclusivo de PS4 Eu sei O que vai garantir Um pouco de venda Para ele É isso Mas que vale mencionar Que é um jogo Que vai vender Muito, principalmente No Japão Onde uma pista Popular para um caramba Muito mais que aqui E no Japão A forte massa Está no PS4 E a galera Vai estar ligada No The Last of Us 2 Que vai sair 4 dias depois Então talvez ele tenha Um impacto De vendas iniciais Mas quando sair The Last of Us Vai só a ladeira abaixo Então para mim As vendas desse jogo Se ele for lançado Nessa data Aí mesmo Vai ser ruim Vampire Masquerade Bloodlinings 2 Eu já falei sobre esse jogo Aqui no meu vídeo passado Do primeiro Que ele Vendeu Muito mal Ele foi um jogo Que não vendeu Nada Que saiu na hora Estratamente errada Que foi junto com Half-Life E que é um jogo de nicho Porque ele é bem Aquele jogo RPG Com bastante leitura Sabe Bastante diálogo Embora tenha combate Digitação Etc Mas é muito história E o 2 Chega aí E que também Não vejo Que vai atingir Um público gigantesco Ele ainda não tem data Para ser lançado Então espero que ele não Faça a cagada de novo De lançar perto de um jogo Super famoso Como foi no passado Mas que ainda assim É um jogo Que não vai vender muito Porque é um jogo De nicho É um jogo Com um tipo específico De público É um jogo De muita leitura E a gente está falando De uma sequência De um jogo Que já não era popular Então geralmente É sempre assim Se é sequência De um jogo popular Vai vender Mas é muito mais difícil Você vender uma sequência De um jogo Que já ninguém ouviu falar Porque tem aquilo Pô cara Vou jogar o 2 De um jogo Que eu nunca joguei antes E aí você vai ver O primeiro Ele já é bem datado Os gráficos São bem datados E aí acaba desanimando A galera E acontece talvez Esse efeito Que possa impactar Nas vendas Desse lindíssimo jogo Que eu estou esperando Bastante É um excelente RPG E eu espero Que seja bom Pelo menos Esquecendo as vendas Eu espero que seja Um jogo legal Gente de Sugar Changs E para finalizar Aqui nós temos Uma menção honrosa Que é o jogo Dos Vingadores E eu coloquei Na menção honrosa Porque não acho Que é um jogo Que vá vender mal Mas é um jogo Que eu acredito Que não vai ser Tão bom Talvez flop Um pouco Mas que também Vai sair O Cyberpunk Foi adiado E ele está No mesmo mês Que Cyberpunk Mas que ainda É um jogo Que deve vender Mas não vai atingir O seu potencial De vendas Talvez E porque eu falo Que deve vender Mesmo ele estando Pertinho do Cyberpunk Mesmo ele aparentando Ser um jogo Bem fraco Pelos trailers Parece ser um jogo Bem repetitivo Por que? Porque simplesmente É Vingadores Vingadores O cara tem um filho De 8 anos 11 anos 12 anos Ele tem um Playstation Aí ele está ali Na prateleira Cyberpunk E Vingadores Ele vai falar Papai me dá Cyberpunk É muito difícil Isso acontecer A não ser que seja Um moleque bem informado E esperto Mas né Se for falar Para um público Um pouco mais casual Ele vai escolher Os Vingadores Que é Vingadores Até um cara adulto Mais casual Ele vai escolher Vingadores Porque é uma marca famosa Por isso que eu acho Que ele não vai flopar tanto Mas ele vai ser prejudicado As suas vendas Talvez Um pouco Por causa do Cyberpunk É apenas isso Beleza? Então é isso que é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Muito obrigado pela atenção de vocês Até o próximo vídeo Beijo no popô E fui!